Ah, mano, como é ruim ser pobre, velho, na moral, velho, não tem nada pra fazer e o único lugar que a gente tem é esse lugar aqui, mano, que é embaixo de, é, literalmente, é embaixo de uma casa na árvore, mano, ou seja, casa na árvore já não é uma casa, né, mano, então, ou seja, eu tô embaixo, é, mano, eu tô embaixo de um lugar que era uma casa na árvore, que, peraí, velho, ah, mano, você é louco, mas é muito ruim ser pobre, mano, mas é noite, tomar cuidado pra não ser assaltado, porque eu já não tenho nada, né, mano, Então eu tenho que tomar muito cuidado, mas vamos lá, mano, vamos lá, será que eu tenho que achar algo pra comer também, porque eu tô com muita fome, velho, mas vamos ver, velho, hum, 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 ai, ai, mano, tudo que eu queria era, sei lá, mano, conseguir mudar de vida, mano, mas a gente, opa, peraí, que que é isso, mano, olha isso, ah, velho, na moral, eu vou tentar ir pelo outro lado, mano, Porque eu fiquei sabendo que lá tem um pessoal, mano Que às vezes, de vez em quando, ele solta umas comidas lá, mano Vamos ver o que acontece Ah, velho, olha isso Olha muito dessas casonas, mano Olha isso, olha Um monte de casona Tá louco, mano Eu queria uma dessas pra mim, hein Vai, mano, tá louco Tá Olha essa motona, mano Olha essa moto Tá louco, velho Tá, vamos por aqui Ah, mano Toma cuidado, né, mano Eita Toma cuidado pra não passar nenhum carro Mas cê é louco, mano Cê é louco Hum 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 Tá o banco Beleza Aqui tem a loja de roupas Aqui tem o lugar de limpeza Mas tá fechado Hum Hum Vamos ver Ele tem a escola Tá, mano Quero dar uma olhada ali no banco Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que se eu pedir pra alguém Os caras me dão um prato de comida, mano Cê é louco A última vez alguém me ofereceu Alô Tem alguém aí Tem alguém Tá, não tem ninguém Opa, peraí O que é isso daqui, mano Mano Véi Eu não acredito Não acredito, mano É um bilhete de loteria, mano Será que Mano, será que alguém esqueceu aqui Mano, não tem ninguém, mano Como é que alguém esqueceu aqui Tá, mano O que que eu vou fazer Eu vou pegar esse bilhete Vou guardar E, mano Eu vou esperar Vou esperar o resultado É isso, mano Mas onde que eu posso ver o resultado, velho Não tem uma televisão Já sei, mano Eu posso olhar por alguma janela Que tá entreaberta De alguma casa De onde eu tava lá Pra ver se eu vejo os resultados, mano Eu sei que todo dia Passa no jornal local Já que o carinha lá do lado, mano Ele vê jornal E lá sempre passa Passa os números da loteria Mano É logo desse banco, mano Será louco Mano Eu vou torcer muito Pra eu ser o premiado, mano Vamos que vamos, galera Será louco, mano Agora eu tenho que ir rápido, mano Tá, mas eu tenho que tomar muito cuidado, mano Vai que eu perco esse bilhete Ah, mano Será louco Espero que eu seja o premiado, mano Se Deus quiser Eu vou ser o premiado, tá Cadê, mano Vamos voltar pra onde eu tava Updex Olha, mano O cara da moto até saiu Vamos que vamos, velho Já vamos entrando aqui, velho Tô muito ansioso, velho Espero que eu seja um dos premiados, mano Agora é só guardar o cara, mano Porque daí Já já ele começa a ver o jornal E quando eu escutar o barulho, mano Eu já vou lá conferir, mano Você é louco Pra ser bem sincero, mano Eu tô com a expectativa Bem grande Que eu vou ser o sorteado, mano Eu tô confiando Que Deus colocou esse bilhete aí No meu caminho Pra eu ser o sorteado, velho Agora é só esperar E tomar muito cuidado Pra não perder, mano Eu tô deixando ele aqui na minha mão Agora a gente aguarda Mano, você é louco Espero muito Que eu seja o sorteado, mano Imagina o tanto de coisa Que eu vou poder fazer, mano Como eu vou poder mudar a minha vida, velho Desde que eu perdi o emprego Eu não consegui mais nenhum emprego, velho E a gente, infelizmente Teve que ir pra esse lado de rua, né, mano Mas é isso, velho Tá, mano Deixa eu dar uma olhada aqui pro lado, mano Porque se eu for assaltado agora É... Eu lembro do dia, mano Que eu tinha que comprar uma passagem Pra voltar pra casa, mano Pra voltar pra casa da minha mãe, velho E, infelizmente Eu fui e acabei sendo assaltado Mas não vai acontecer dessa vez, mano E... Ó, mano Eu vou estar sendo protegido, mano Tá, agora a gente tem que aguardar Pera aí, mano Pera aí, mano Tô escutando um som, velho Eu acho que começou o jornal, hein, mano Tá, mano Tá, vamos manter muita calma Ah, é ali, mano Começou o jornal Tá, galera Vamos que vamos Dar uma olhada naquela janela, mano Por favor, velho Que seja a hora do jornal, mano Galera, toma muito cuidado, mano Porque eu tô com medo da dona aparecer aqui Mano, olha ali Tá começando o jornal Tá começando o jornal Seu louco Bem-vindo ao seu jornal O meu jornal O jornal de todos E agora vamos falar sobre os números Da loteria de hoje Os números foram Zero 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 E zero E sem esquecer do último número hoje Que foi zero Então Todos os sorteados Devem ir ao banco E retirar o seu dinheiro Agora vamos falar de esportes Não acredito Não acredito, mano Eu ganhei Eu ganhei Mano, na moral Acho que não tá acontecendo isso comigo Peraí, peraí Deixa eu ver aqui Mano, eu ganhei, mano Você é louco Não acredito, mano Peraí Vamos descendo rapidão ali pro banco Mano Porque ainda hoje, mano Tudo isso vai mudar Mano, o que que é isso? Eu tô muito abençoado, velho Vamos lá Vamos que vamos no banco Tá na hora, mano Tá na hora de retirar o dinheiro E, mano É agora, mano É agora, velho Eu não acredito que eu ganhei Só pra dizer um sonho Deixa eu tentar Talvez Deixa eu fazer o seguinte, mano Deixa eu ver se Se eu pular daqui Vai machucar, mano O que que é isso? Eu acho que tem gente me seguindo Tá, mas Peraí Tá, calma É, não machucou muito não Mas, mano Mano, eu vou agora no banco Eu vou retirar, mano Porque eu tenho que ser rápido, mano Eu tenho que ser rápido Já aguardar isso, tá? Vamos que vamos, velho Com muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, velho Vamos que vamos Mano Demorei um pouco Mas Tá suave, mano Tá suave Tá, vamos que vamos Vamos conversar por onde, mano Pela loja de roupas, né, velho Tá, vamos que vamos Tá, alô Tem alguém aí? Tá, mano Não tem Olha, mano Que roupa da hora Tá Vamos começar a provar, né, mano Rapidão Vamos que vamos Ah, mano Essa camisa ficou top No pai, ó Pega, mano Pega, tá Vamos que vamos Vou testar outra Tá Tá, não gostei muito dessa, não Vamos testar outra Que? Ah, mano Roubaram minhas calças Tá Tá, isso aqui É Já vi melhores, hein Tá, beleza É É É Eu já vi melhores, hein, mano Já vi melhores, tá Acho que tem mais por aqui, mano Só Então Vou ter muita calma nessa hora, mano Calma, calma Tá, mano Já escolhi E vamos que vamos, velho Olha como tá, mano Olha como o pai tá lindo, mano Vamos dar aqui uma olhada Nossa, mano Olha como o pai tá lindo, velho Que que é isso Não se tivesse tão bonito assim Desde a última vez que eu tomei banho, mano Faz muito tempo, hein Tá, mas vamos que vamos, velho Olha isso, mano Que banco lindo, né, mano Que banco lindo Eu vou depositar tudo aí depois, velho Calma aí, né Você tem que tomar muito cuidado, mano Porque a gente tá com muita coisa Então a gente tem que deixar tudo depositado Com calma Tá, mano Vamos que vamos Que tá na hora de a gente achar uma casa De preferência Eu sei que tem uma casa pra vender, mano Bem aqui Vamos dar uma procurada, mano Com calma, né, mano Vamos dar uma procurada com calma E vamos que vamos, velho Tá, mas Tô louco, mano Eu acho que eu já sei, mano Eu tive uma boa ideia Eu vou perto da minha casa Que eu Casa entre astros, né Porque eu ficava debaixo De uns negócios desse daqui E vou decidir comprar Uma casa que tem do lado dela, mano E vamos ver o que que vai dar, né, mano Espero que dê Bom, velho Tá, vamos que vamos É, mano Por aqui É por aqui, velho Mano Olha que casa Incrível, mano Você é louco, mano Tem tudo que eu quero Na moral Deixa eu dar uma olhada aqui Tá, vamos entrando Vamos manter na cama Olha, mano Tem até cortador de grama Vamos testar o cortador de grama, mano Pra ver como é que é Nossa, mano O pai joga muito Você é louco, velho Então, vamos que vamos Aqui tem o que? Opa Tem uma churrasqueira Nossa, mano Pera aí Calma aí Só pra gente não fritar demais Ah, mano Vamos colocar aí Nossa, mano Olha como o cara tá, velho Você é louco Aqui é pra tomar um refri, né, mano Conversar com os amigos Ok Vamos entrar agora na casa, mano Olha isso, galera Que coisa incrível, mano Olha isso, mano Você é louco Tá demais, mano Isso daqui tudo Meu amigo, mano Tá, mano Quero continuar Na casa Opa TV, né, mano Tá, calma aí Vamos ver como tá minha TV Nossa Olha, mano Que da hora Isso é louco Faz muito tempo Tá, vamos mudar de canal Tá, olha, mano Nossa, mano Que triste, na hora Vamos trocar de canal Nossa, mano Olha isso, velho Faz tempo que eu não vejo isso Na verdade, eu nunca vi, né Nossa, mano Essa série é top, hein, mano Dizem que essa série É a melhor que tem Vamos parar de ver TV, né Rapidão Ah, mano É Calma aí É Opa, jornal, hein Não, não tô muito afim Tá, tá, tá Tá, beleza Tchau, tchau Tchau, tchau TV Depois eu volto aí pra você Mano Olha isso, galera Que isso, mano Olha isso, mano Olha esse computador, mano Que que é isso Tá, vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui nesse computador Ah, eu nunca usei um computador antes Então a gente tem que ter Nossa, mano Olha aqui Já vamos dar Eita, que que é isso, velho Que susto é esse Tá, vamos Tá, vamos que vamos Próximo Tá, mano Por enquanto as nossas contas do banco está bem Bem até Eles estão pagando tudo parcelado Mas tá, tá tranquilo, mano Tá tranquilo Tem até uma Coca-Cola aqui Vamos tomar um gole, velho Ah, mano É boa essa Coca-Cola, hein, velho Recomendo Tá, aqui tem lá uma bandeirinha e tal É tudo meio híbrido, mano Tá meio bagunçada ainda, mano Mas tá louco, mano Por enquanto é temporário Eu vou arrumar Tentar arrumar um lugar melhorzinho, mano Porque aqui tá muito bagunçado Mano, olha essa cama, mano Que aconchegante, velho Na moral, velho Vamos tomar um gole aqui dessa Coca Tá muito boa, velho Tem uns livros aqui, mano Se é louco, olha Os livros de banco Que isso Falta dinheiro pra comprar livro, tá? Eu assumo Tá, tem mais uma cama aqui Tem mais geladeira Maçã que é saudável, mano Tá, vamos que vamos Tá, aqui meu micro-ondas Olha isso, mano Que belezura de geladeira Tá, aqui tem nosso aspirador de pó Tá, mas aqui a gente pode deixar lá, mano Tá, e aqui tem nosso controle da casa, galera Aqui a gente pode assumir praticamente o controle de toda a casa, velho Tem até as câmeras de segurança, mano Que no momento a gente não vai ajudar Não vai usar agora, né, mano Até porque eu não instalei as câmeras ainda Mas praticamente nossa casa se baseia toda aqui E aqui tem a hidromassagem, mano Que é muito boa também Tá, a gente só não vai entrar agora, né Porque é pra evitar Pra evitar molhar, né, mano Mas tirando isso, galera É só, mano Tá, vamos que vamos Vamos entrar aqui Na moral, tem uma cama aqui Vamos desligar todas as luzes aqui em cima Já que eu não vou usar agora E vamos deixar basicamente A iluminação aqui natural entrar, né, mano Vamos lavar aqui as mãos Tchararão Tchararão Tá, agora a gente já pode parar Aqui Tá, vamos que vamos, galera Nossa, mano Que casa Top de linha, mano Tá, vamos apagar tudo E a gente já tem bastante coisa aqui acesa, né E É Vamos deixar as coisas aqui economizando, mano Tá, vamos que vamos Liga O que falta desligar aqui? Desliga Boa, galera Nossa, mano Tá Tranquilo Tirando isso, a gente pode deixar tudo desligado, galera Pois a gente não vai usar mais E Essa casa, por enquanto, é temporária, mano Eu espero me mudar de casa ainda, mano Mas pra ser uma casa temporária Até de bom tamanho, mano É o suficiente Pra mim, mano Vamos que vamos, galera Na moral Ainda não acredito Isso aconteceu comigo, velho Tem muito mais coisas Ainda pra vir, velho Tchau 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 Tchau